Eu não posso parar, eu não posso parar, eu não posso parar Pode abrir o estante, não vai se levantar Mas tu não vai parar, tu não pode parar Pode até o interno, se levantar Mas tu não vai parar, tu não pode parar, tu não pode parar Mas tu não vai ouvir, tu não vai ouvir, tu não vai ouvir Tu não pode parar, tu não pode parar, tu não pode parar Mas tu não vai ouvir, tu não vai ouvir Sai da frente, deixa ela passar, deixa, deixa ela dar lugar A poliomiana precisa rodar Se não ela vai bater, vai da frente, deixa ela passar Deixa, deixa ela dar lugar Deixa, deixa ela dar lugar Deixar, deixa ela dar lugar Deixa, deixa ela dar lugar E a poliomiana precisa rodar Se não ela vai bater, vai da frente, não deixa ela passar Se não der auma igual, dança no grande, deixa ela passar Deixar, deixar nada, tá meu não beijo Deixando nauma igual, dança no grande, deixa ela passar Deixa, deixa nada, deixa ela passar Se não der auma igual, dança no grande, deixa ela passar Ele corta o laço, ele dá vitória, ele tem palácio, dá no céu de glória, ele abre o mar e mais abre a vez e a pé. Eu estou na luta de Jesus de Nazaré. Ele corta o laço, ele dá vitória, ele tem palácio, dá no céu de glória, ele abre o mar e mais abre a vez e a pé. Ele corta o laço, ele tem palácio, dá no céu de glória, ele abre o mar e mais abre a vez e a pé. Ele corta o laço, ele dá vitória, ele tem palácio, dá no céu de glória, ele abre o mar e mais abre a vez e a pé. Ele corta o laço, ele tem palácio, dá no céu de glória, ele tem palácio, dá no céu de glória, ele tem palácio. Ele corta o laço, ele tem palácio, dá no céu de glória, ele tem palácio, dá no céu de glória, ele tem palácio. Ele corta o laço, ele tem palácio, dá no céu de glória, ele tem palácio. Ele corta o laço, ele tem palácio, dá no céu de glória, ele tem palácio, dá no céu de glória, ele tem palácio. Ele corta o laço, ele tem palácio, dá no céu de glória, ele tem palácio, dá no céu de glória, ele tem palácio. Pisa na cabeça, pisa na cabeça da serpente pra matar Chega na corte, na minha ponte vem botar Chega na corte, na minha ponte vem botar Pisa na cabeça da serpente, pisa na caloça da serpente pra matar O Brasil não perdeu, é só serão chamando a peleão O Brasil não perdeu, é só serão chamando de lágrimas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL